Eu estou aqui para falar, meus amigos, sobre um livro que nós lançamos, eu e o colega Leonardo Jardim, há cerca de um ano, chamado Bandidolatria e Democídio. Esse livro trata daquilo que nós, como promotores de justiça, em cerca de 20 anos de atuação, então, presenciamos o que aconteceu no nosso estado do Rio Grande do Sul. Ali em Germen surgiu aquilo que viria a acontecer no Brasil de hoje. As teorias que foram gestadas no nosso estado se tornaram hegemônicas e fazem do Brasil aquilo que o Brasil é hoje. Nós tivemos aqui a palestra brilhante do Lincoln, abordou uma temática interessantíssima. E eu pretendo, com toda a humildade, acrescentar alguns dados a essa temática. Esses dados nada mais são do que a responsabilidade do Estado brasileiro, a responsabilidade do Ministério Público, a responsabilidade do Poder Judiciário e a responsabilidade dos governantes pelo massacre que nós vivemos no Brasil hoje. Nosso livro começa com um caso que comoveu o estado do Rio Grande do Sul. Um fato que gerou, inclusive, a queda do nosso secretário de Segurança, numa semana de extrema violência, até para os padrões de Porto Alegre, que Porto Alegre, como Natal, figura entre as 50 cidades mais violentas do planeta. E esse fato, ele seja o início do livro, que é o meu ensaio, que é o primeiro ensaio desse livro. E a partir dele nós tentamos desdobrar tudo aquilo que entendemos deve ser analisado no Brasil. Toda a problemática da criminalidade e do democídio brasileiro. Por favor. O fato é esse aqui. Quinta-feira, 17 horas e 30 minutos, na rua Arimarinho, bem próximo à esquina com a movimentada Eduardo Chartier, bairro Genópolis, zona norte de Porto Alegre. Uma mãe, acompanhada pela filha adolescente, dentro de um Honda Fit, aguarda o outro filho, que está por sair da escola. Os senhores me ouvem bem aí no fundo? Imagem também? Não, não a minha, da tela. Sigamos. Sem que ela perceba, um homem aproxima-se da janela e com uma arma exige que ela entregue o celular. Sem reagir, Cristine Fonseca Fagundes, 44 anos, foi balhada na cabeça e tornou-se a 25ª vítima de latrocínio. Roubo com morte na capital. O crime ocorreu a poucos metros de uma escola infantil e quase em frente ao colégio Dom Bosco, de onde sairia o filho de Cristine ao final de mais uma tarde de aula. E para onde correu, em pânico, a filha, após a mãe ser alvejada, após o incidente, a direção informou pais e alunos que a escola não abrirá nessa sexta-feira. Esse foi o fato que gerou comoção no nosso Estado. Por uma razão muito simples, é inimaginável num país dito civilizado que uma mãe vai buscar um filho no colégio e leve um tiro na cabeça na frente do outro. Próximo, por favor. Vejam como esse fato ocorreu. Esses são os três autores do crime. Eles roubaram um carro e mantiveram o motorista como refém. Num espaço de trinta minutos, numa das ruas mais movimentadas de Porto Alegre, eles assaltaram dez pedestres. Dez pedestres. E após assaltarem dez pessoas, foram até onde estava a Cristine e sem qualquer razão, mataram essa senhora na frente do filho. Aqui está o kit completo da segurança pública e da ideologia em segurança pública no Brasil. Desencarceramento. Os três tinham um histórico de antecedentes que parece o Antigo Testamento da Bíblia. Desarmamento civil. Durante trinta minutos, eles assaltaram dez pessoas sem que houvesse uma apta a reagir. E o desarmamento não impediu que eles tivessem apto. Com um histórico de antecedentes que parece um guia-telefone. Legalização das drogas. Os três com envolvimento em tráfico e uso de entorpecente. Desde a adolescência. Não reaja jamais. Ela não reagiu. E aí nós vamos ao histórico do Tiago, que foi o assassino. Veja o histórico criminal do Tiago. 2013, infrator com passagem pela fase por... Menor infrator com passagem por roubo. 2004, receptação e homicídio. 2005, roubo com condenação a dez anos de prisão em 2006. Vejam como funciona. Entre 2005 e 2012, ele não praticou mais crime. Por quê? Porque estava preso. 2012, preso com 47 pedras de craque. 2015, praticou mais seis roubos. 2016, praticou mais sete roubos. E depois, naquele dia, mais dez roubos e um latrocínio. Pergunta aos senhores. Era razoável que se mantivesse preso esse rapaz? Era razoável que no dia em que ele tirou a vida dessa mãe de família, ele estivesse na cadeia em vez de estar na rua? Era razoável. Pergunta outra coisa. Pergunta outra coisa. Era previsível que ele, uma vez solto, em lugar de procurar um trabalho de servente e pedreiro, ou uma dessas coisas que as pessoas decentes fazem, que é trabalhar para sobreviver, não importa o quão pobre seja, que ele fosse, como fez a vida inteira, roubar, traficar e assassinar? Era previsível. Era previsível. Essa lógica. A lógica é que todos nós conhecemos aquela justificativa puramente ideológica. Esse livro, cuja capa eu coloquei ali abaixo, é de um psicólogo clínico americano, PhD em Yale, chamado Stanton Semino. Durante 30 anos Entrevistando criminosos Analisando o comportamento criminoso Ele recolheu Esse conhecimento e publicou nessa obra Que é um clássico Inside the Criminal Mind E ele diz o que nessa obra Próximo, por favor Criminosos não são vítimas Criminosos são Algozes Ele usa uma figura de linguagem que é muito interessante Ele diz que eles enxergam as pessoas Como peões no tabuleiro de xadrez E desses peões eles podem Livremente dispor Todo criminoso Toda escolha de um criminoso É racional Ele pesa os prós e contras Ele pesa os possíveis riscos Da atividade que ele vai fazer Existem efeitos Que são dissuasórios Ou seja A pena resolve E se os senhores por qualquer motivo Entenderem que a pena não resolve Eu peço que lembrem A palestra do Lincoln Do colega Lincoln Por que é que as ordens do PCC São seguidas à risca Por que é que o PCC O sujeito depois que sai tem que pagar a cebola Por que é que se ele sair do mundo do crime Ele não pode voltar Porque o PCC Esse câncer Que existe no Brasil Como são cânceres todos As outras facções criminosas Não hesita Em impor as regras que ele cria Muito ao contrário do Estado brasileiro Então O que diz o Semino? Tudo justificar Tudo explicar É tudo justificar Você pega uma família Que tem dois irmãos Ele cita casos Vários casos assim Os dois criados pelos mesmos pais Na mesma condição financeira Com a mesma dificuldade Um é bandido E outro não Eu não posso buscar uma causa remota Tem que ter alguma coisa diferente O que ele diz que é diferente Os criminosos Diz o Semino Eles tem uma maneira Diferente de pensar Isso é o que nós podemos dizer com segurança E nessa maneira diferente De pensar dos criminosos Estou falando muito rápido pessoal Se me desculpem Às vezes eu Estrambelo E vou Pode fazer assim Deu uma segurada É que eu estou acostumado a falar antes Eu tenho meu colega de livro Que fala depois E ele gosta de falar demais Então eu tenho que encurtar o meu tempo Para ele poder aproveitar Mas hoje como eu sou o último Eu vou abusar um pouco De vocês O que diz o Semino? O criminoso Cada vez que você explica A conduta dele Você a está justificando E isso impede Inclusive A socialização dele Porque vejam que coisa Ele diz que há casos Em que é possível Você pegar aquele delinquente Pegar aquele bandido E transformá-lo Num cidadão Respeitador da lei Mas Isso jamais Jamais pode acontecer Sem que o delinquente Assuma que errou Sem que ele tenha Nas palavras do Semino Um sincero arrependimento Em relação àquilo que ele fez Nós temos isso no Brasil? É claro que não No Brasil o criminoso Ele já conseguiu assimilar Esse discurso ideológico De que ele é uma vítima Vejam essa capa aqui Esse sujeito matou um marinheiro Não se reage a assalto Assassino de marinheiro Debocha de vítima E confessa ter matado para roubar Preso não mostrou remorso Fico quatro ou cinco anos E depois um advogado me solta Pergunta aos senhores Ele está errado? Ele mentiu? Não É exatamente Assim que acontece Essa tendência Meus amigos Foi diagnosticada no Brasil No início No final dos anos 90 No início dos anos 2000 Nessa obra Que agora É reeditada É um clássico Dos estudos criminais brasileiros Crime e castigo Reflexões politicamente incorretas Professor Ricardo Dippe Um dos autores Ainda vivo Ainda vivo E graças a Deus Muito bem de saúde E trabalhando muito bem Pelo Brasil E infelizmente Já falecido Um gênio Chamado Volney Corrêa Leite Moraes Júnior Juiz do Alçada de São Paulo A expressão Bandidolatria Foi criada pelo Volney E vejam o que ele dizia Ainda no início Dos anos 2000 Todos os séculos Registram Surtos espasmódicos De contracultura E anticivilização Neste fim de século A revivescência cínica Em voga É a bandidolatria Cegos A dramática Situação Da população Atormentada Por assaltantes E surdos Aos gemidos Das vítimas Insensatos A Que se propõe Identificar No ladrão assaltante Uma auréola Robinho de Ana E depois ele segue Falando De todas aquelas pessoas Em relação As quais O humanismo É sadio Trabalhador Ao rurículo Ao pedreiro Ao padeiro Todos aqueles Que por piores que sejam As condições de vida Não delinquem Porque identificar Criminalidade Com pobreza É o ato De maior preconceito Que alguém pode fazer Principalmente no Brasil Principalmente no Brasil E aí depois ele finaliza como Falso e hipócrita Humanismo É o que prodigaliza Benesses Aos que estupram Sequestram Roubam e matam Volney Publicou essa obra A exemplo de outro Grande Grande pensador De direito penal brasileiro Gilberto Calado De Oliveira E as obras Foram recebidas Com silêncio Ensurdecedor Como se diz Na brincadeira Porque o Brasil Tem uma propensão Muito triste A entronizar Nulidades E enterrar Os seus gênios Isso que o Volney Saudoso doutor Volney Saudoso doutor Volney Avisou Em 2000 Em 1967 É herdeira de si mesmo O que garante O que garante o nosso direito Senhores O nosso direito penal O que garante Que o nosso patrimônio Seja tutelado Por normas De direito penal O que garante Que as senhoritas Não sejam Obrigadas A manter Uma relação Sexual Não consentida É a nossa cultura São os valores Que estão impregnados Na nossa cultura Nós somos herdeiros De uma civilização Parem para pensar Existe algum outro animal Que seja tão dependente Da cultura Das realizações Dos seus pares Quanto o ser humano Assistem o National Geographic Nasce uma girafinha Um gnu Já sai meio caminhando O homem vai começar A se virar sozinho Com 12 anos E muito mal Então Nós dependemos Mais do que ninguém Desse legado civilizacional Nós dependemos Desses valores Que nós temos que preservar E o que é que O Mário Ferreira Alertava Em 67 Ele veio a morrer Um ano depois Da cardiopatia Que ele sofria Que ele verificava No Brasil Naquela época As chamadas Disposições corruptivas Do ciclo cultural O relativismo O crime Não é tão crime O criminoso Não é mais tão criminoso E a vítima Isso é o mais importante Não é tão vítima Ele dizia o que? O esquecimento Da vítima É um sintoma De barbarismo Social É um sintoma De colapso Na civilização Vejam Num período De 30 40 anos É muito fácil Se transformar Um país De algo Que está Progredindo De algo lindo De algo Que enche os olhos Para o futuro Se transformar Isso num charco Imundo De crime Violência E abuso Como virou Venezuela É muito fácil Isso foi explicado Por esse cidadão aqui Yuri Alexandrovich Besmenov Ele Era um agente da KGB Que fugiu Da União Soviética Se refugiou No Canadá E deu uma série De conferências Explicando Como é que funciona A desestabilização De uma sociedade Eu faço isso Para uma introdução Daquilo que eu quero Colocar em relação Ao Brasil São basicamente Quatro passos Desmoralização Desestabilização Crise E normalização Desmoralização Você pega tudo aquilo Que um povo Tem de mais caro Tudo aquilo Que constitui A própria essência Da cultura A sua religião Os seus valores E joga tudo isso Na lata do lixo Tudo Desapego à vida Imoralidade Legislativa Sua familiar Apologia ao crime Massificação de vícios Os policiais Os policiais Devem ser Invariavelmente Tratados E considerados Maníacos Violentos E corruptos Os criminosos Em contrapartida São pessoas criativas Inteligentes E interessantes Que a sociedade Oprimiu E não permitiu Que o intelecto E a bondade Florescesse Desestabilização Erosão Das instituições Perda de confiança No parlamento Perda de confiança Na polícia Judiciário Entupido Efetiva De decisão E demandam Empolgar o poder Nesse ponto aqui Nós chegamos A situação Em que a sociedade Deixa De funcionar Produtivamente Nós tivemos Uma pequena amostra Disso Com a greve Com a greve Dos caminhoneiros Pequena Muito pequena E finalmente Normalização O país Entra em colapso E o povo Desesperado Aceita Qualquer Coisa Em troca Da promessa De paz As liberdades Podem ser Todas Suprimidas As instituições Podem ser Todas destruídas Porque tudo Que o povo Quer É paz Eu verifico Alguns Desses processos No Brasil Vou procurar Mostrar Para os senhores De que maneira Eu entendo Que a criminalidade Que é o foco Da nossa Da minha área De pesquisa E interesse A criminalidade Contribui Para isso Quanto tempo Eu tenho Por favor Ainda Vou deixar Vocês almoçarem Tá pessoal Desculpa É que eu Estou curtindo Muito Esse calor Em Natal Eu saí Da minha cidade Estava 4 graus Tinha aqui Estava 34 Estou pensando Em pedir Asilo climático Para vocês Vinha no avião Perguntei Para a moça O moça O que é aquilo Ali Dizia É o sol Gaúcho Não me lembrava O que era Mas Mas enfim Qual é a situação Do Brasil 60 mil Pessoas assassinadas Por ano Para arredondar A conta 60 mil Uma morte A cada 9 minutos Mais de 6 mortes Por hora De modo De modo que Nas duas horas Ou mais Um pouquinho mais Nós vamos passar aqui 14 brasileiros Vão ser assassinados Querem contextualizar Isso aí Próximo Se mata no Brasil Em apenas um Entre 2000 e 2015 Foram assassinadas Cerca de 800 mil Pessoas No Brasil Natal tem o que? 850 mil Habitantes 880 Algo assim Vocês imaginem Num período de 15 anos Está aqui a população De Natal E entra o pessoal Com metralhadores Extermina Todos Todos 800 mil mortos Entre 2011 e 2015 Morreu mais gente No Brasil Do que na guerra da Síria E aí Dizemos Pois Está comparando Com países remotos Com questões Comparar o Brasil Com ele mesmo Nosso país Na década de 80 Tinha uma taxa De homicídios Que era de 11,7 por 100 mil E hoje é de 30 Mortos Por 100 mil Habitantes O que é que isso Implica na nossa vida Meus amigos Próximo favor James Queen Wilson Foi um Estudioso Que impactou Profundamente A análise da criminologia Na América Com esse livro E ele dizia o que? O crime Atomiza A sociedade Como é a nossa vida Hoje Eu vim aqui hoje Pro MP Um motorista Ele me mostrando A duas quadras daqui Todo dia Assaltam uma pessoa Nesse lugar Porto Alegre Não é diferente As cidades maiores Do Brasil Não são diferentes disso Então como é que Nós vivemos? Como é que uma sociedade Tem que fazer Para funcionar Produtivamente? As pessoas Têm que se encontrar As pessoas Têm que interagir Elas têm que ter Finalidades comuns No Brasil não Você fica trancado No escritório No Facebook Ou no WhatsApp Você sai do escritório Pro seu carrinho Vai até a sua casa No seu condomínio Fechado E fica trancado Num apartamento Porque as ruas Não pertencem mais Ao cidadão brasileiro As praças Não nos pertencem mais E isso é um sintoma De colapso Civilizacional E na década de 60 Final da década de 60 Nos Estados Unidos Quais eram As discussões Em torno Dessa criminalidade Desse aumento De crime Que muito se assemelha Ao Brasil Primeiro lugar Negação De que aquilo Fosse um problema Aquilo era Como é que se diz Como chamam No Brasil Era populismo Penal midiático Isso é coisa da mídia Segundo lugar Atribuição Desse problema A causas remotas O problema Não é o que o bandido faz Não é a inércia Do Estado Não é a nossa incompetência O problema São questões O crime É uma questão social Como dizia O baiano Da tropa de elite A questão é social E o que diz O Wilson Que foi um dos responsáveis Por exemplo As teorias dele Foi um responsável Por transformar Nova York De uma coisa horrorosa Uma cidade segura Ele dizia o mesmo Que o SEM Não Os criminosos Pesam Prós e contras Nós não temos Como atacar Simplesmente Ainda que fosse comprovada A eficácia disso Nós não temos Como consertar A sociedade Se tem promotores Juízes aqui E até mesmo Policiais Que já atuaram Na área da infância Você sabe O quão difícil É tentar melhorar A situação De uma família De maneira que Consertar Toda a sociedade Para que não haja mais crime É nada mais Nada menos Do que uma utopia Do que uma utopia Danosa Para a vida dele Que ele desista De delinquir E sob essa perspectiva São possíveis A prisão Aviatório De manutenção Da ordem Da ordem da polícia A polícia Tem uma função Primordial Que é de manutenção Da ordem E na minha modesta Opinião Nós começamos A sepultar Essa função Da polícia Quando nós jogamos A lei de contravenções Penais Na lata do lixo E quando nós Desmoralizamos O trabalho Do policial Aqui eu quero entrar Na questão do colapso Vejam A polícia Deveria ter A sua função De mantenedora Da ordem prestigiada Aqui a questão Do colapso brasileiro Próximo Por favor Veja a situação Da polícia No Brasil Esse gráfico Foi apresentado Pelo coronel Fábio Cajueiro Num evento Sobre guerra urbana Promovido No Ministério Público Do Rio de Janeiro Há cerca de um mês Ele trata Da vitimização Policial No Rio de Janeiro Como não existem Dados Entre forças Policiais Do mundo Para serem Comparados Com as Do Brasil Ele teve que buscar Em exércitos Em tempos de guerra Então os senhores Vejam essa comparação Em vermelho aqui Taxa de mortos No Rio de Janeiro 3,77 Força Expedicionária Brasileira 1,84 Estados Unidos Na primeira guerra mundial 2,46% Todos menores Que o Brasil Segunda guerra 2,52 Guerra da Coreia Golfo E Vietnã Chega a ser uma piada Chega a ser uma piada Vamos adiante Se considerarmos Só os policiais Da região metropolitana Do Rio de Janeiro Pode ir para o próximo Por favor O efetivo De 45 mil policiais Entre 94 e 2007 Foram mortos 3.397 E feridos 15.236 Percentual de baixas No Rio de Janeiro 41,4% Percentual de baixas No Vietnã 2,65% Percentual de mortes No Rio de Janeiro 7,55% No Vietnã 0,98% Brasil tem uma taxa De mortes De 30 por 100 mil Se você for um policial Carioca Da região metropolitana Essa taxa de morte É de quase 250 por 100 mil Vários Vários deles Mortos Durante o período De folga Como esse rapaz Que foi executado ontem E a mãe foi ver o corpo Na necrotério E morreu Infartou Em cima do corpo Do filho A chance De um policial Do Rio de Janeiro Ser ferido É 1613 Vezes maior Do que a de um soldado Americano Na guerra Do Golfo Os senhores entendem A gravidade disso Os senhores entendem A situação Da nossa polícia Entendem o extermínio Que a polícia brasileira Sofre A mesma polícia Que é cuspida Por gente Absolutamente Desqualificada E desclassificada Esse livro aqui É escrito por um Tenente coronel Norte-americano David Grossman On Killing É sobre o custo Da morte Na sociedade E na guerra E ele trata do que? Dos soldados Que retornaram Da guerra do Vietnã E pela primeira vez Na história americana Não foram recebidos Como heróis Mas como bandidos E do custo Que isso representou Na vida deles E na sociedade americana E vejam Soldados que lutavam No sudeste asiático Eles iam por um turno De um ano servir E depois voltavam Para os Estados Unidos Um policial Carioca Um policial potiguar Ele serve um turno De uma vida inteira Ele serve Trinta anos Não no país remoto Mas a partir Do quintal Da casa dele Ele serve Trinta anos Não apenas Com a vida dele exposta Mas com a vida De todos os familiares Igualmente exposta Perdendo companheiros De trinta anos Todos os dias No Rio de Janeiro Eu falava com a colega Que promoveu esse evento Os policiais Já se despedem Quando vão fazer operações Porque a probabilidade De morrer é gigantesca Esse é o nosso país Esse é o garantismo São essas garantias Que as pessoas Pranteiam Em favor da nossa sociedade É claro que a lei Tem que valer Para o policial Que espécie de maluco Vai querer um policial Acima da lei Mas a lei Tem que valer Para o policial Quando ele é vítima Também O meu amigo Felipe Bezerra Não sei se está aí Felipe criou um termo fantástico Que é policiofobia E no Brasil Nós padecemos de policiofobia Só que todos aqueles Que são assaltados Que tem alguém morto Na família Que tem alguém estuprado Na família Eles não ligam para o Batman Eles não ligam para ninguém Eles ligam para a polícia Porque é sempre a polícia Que vai estar lá E ficou uma coisa feia Defender a polícia no Brasil E aí vejo mais um sintoma Do nosso colapso Existe a questão Do super encarceramento Em massa Do super encarceramento Tem um colega No Rio Grande do Sul Chamado Bruno Amorim Carpes Ele é membro Do núcleo de altos estudos Da escola do professor Mogenou Bonfim E eles fizeram um estudo Detalhado do assunto E chegaram a várias conclusões Que são muito importantes Mas eu não tenho tempo Para mostrar aqui Mas em resumo É o seguinte Se confunde no Brasil Prisão Com apenamento Nós temos no Brasil Gente presa Gente no semiaberto Que no Rio Grande do Sul Apelidamos de sempre aberto Gente com tornozeleira O teu amigo Marcelo Rocha Monteiro Ele diz Pô Como é que funciona A prisão domiciliar no Brasil? Você coloca uma tornozeleira No sujeito Aí ele vai trabalhar E chega de noite Ele volta para casa Então eu estou vivendo Em prisão domiciliar Há muito tempo Sem direito a futebol Que é mais grave Então O que se confunde é isso Agora efetivamente Presos no Brasil O que acontece? O pessoal chega E pega todo mundo Pega o sujeito que está em casa Pega o que está no semiaberto Pega Agora melhorou Pega Todo mundo que está na nuvem Do sistema prisional E larga Temos 800 mil presos E avançando O dado mais confiável É o do Conselho Nacional Do Ministério Público E o último dado Saiu em 2016 Cerca de 456 mil pessoas Efetivamente presas Tem que relacionar isso Com alguma coisa Para saber se é muito ou pouco Eu falei anteriormente Que nós tivemos em 15 anos 800 mil homicídios Os senhores sabem Quantos desses homicídios Resultaram em denúncias Denúncias pelo Ministério Público? Entre 5 e 8% Então nós temos no Brasil 456 mil presos E 700 mil homicídios Que sequer foram denunciados Some-se a isso 735 mil mandados de prisão Pendentes de cumprimento Dos quais 125 mil já expiraram É muita gente presa? Ou é pouco presídio? Algumas manchetes Rio de Janeiro Registra 53 roubos Para cada inquérito Solucionado Pela Polícia Civil Menos de 2% De elucidação 130 casos De estupro por dia No Brasil E a última Que eu mais gosto Meta do Rio de Janeiro É diminuir o roubo de rua Para 1 a cada 4 minutos Até o fim do ano E aí Eu ouvi do especialista Ele diz A meta é ambiciosa Os senhores entendem? E vejam a evolução do Brasil Em 5 anos Em 2008 Nós tínhamos 985 mil roubos No último No último relatório No forno de segurança 1 milhão 726 mil Nós temos 3 assaltos Por minuto Registrados Não em todo o Brasil Só nas capitais Só nas capitais brasileiras E aí entra a pergunta Muita gente presa Ou pouco presídio Nós temos o Fundo Penitenciário Nacional Para o qual é destinado Um percentual A todas as loterias Esse fundo penitenciário Tem cerca de 3,5 bilhões De reais Disponíveis Para investimento Não consta Que a tecnologia Para construir presídios Seja muito mais complexa Do que aquela Usada para construir Estádios de futebol Que nós conseguimos Inclusive a preços Que são maiores Do que estádios Da Rússia Então Por que é que não Se faz o óbvio? Por que é que não Se constroem presídios Para acabar Com essa super densidade Populacional? Porque há uma agenda Ideológica Pelo desencarceramento Lembram quando eu falava Do Yuri Besmenov Que eu disse Atentem para isso aqui Órgãos não eleitos Determinando Participação no poder ONGs Financiadas Inclusive Com capital externo Demandam Essa cartilha Que basicamente Pretende o seguinte É a criminalização Da polícia Naquele processo De desmoralização São todos Maníacos Torturadores E corruptos E a canonização Do delinquente Vejam Uma das exigências Suspensão De qualquer investimento Em construção De novas unidades Prisionais Para viabilizar O desencarceramento E fortalecer As práticas Comunitárias De resolução Pacífica De conflitos Vão ser articuladas Algumas coisas Nessa agenda Então você pega O sujeito Que deu um tiro Na cabeça Da Cristina Prenda o filho E diz Olha Esse negócio De prender Tá alto Isso aqui Não tá com nada Nós vamos pegar Você E vamos viabilizar O desencarceramento Através de Práticas comunitárias Para resolução Desse conflito Como é que isso Se resolve Na prática Em 2013 O Conselho Nacional De Justiça Já sugeria A responsabilização De autoridades Por não Haverem empregado Valores Disponibilizados Pelo Fundo Para a construção De presídios Agora Recentemente O Brasil Assumiu Perante a ONU Que é Composta por Várias pessoas Eleitas pelo povo brasileiro Para nos representar Então a ONU Exigiu Nós vamos reduzir Em 10% A população carcerária Por favor Eu fiz direito Porque eu nunca gostei Muito da matemática Mas essa é uma matemática Tão fácil Que até eu entendo Como é que nós vamos Reduzir em 10% A população carcerária Se nós temos 60 mil homicídios Por ano Tem que construir presídio Veja Estamos proibidos De construir presídios Não vamos colocar Dinheiro humano nisso E temos que reduzir A população Mas nós temos 60 mil homicídios 1 milhão 726 mil roubos Só crime que dá cadeia Tá pessoal 735 mil Mandados Em aberto E quase 50 mil Estupros por ano Como é que eu faço Para reduzir em 10% Pronto Talvez Pegando daqueles Menos de 10% De homicídios Que são denunciados Eu desistindo de julgar Justiça desiste De meta Para julgar crimes contra a vida Apenas 10,9% Das ações Abertas até 2012 Foram julgadas Plano previa análise De 80% Mas não há sentido Em analisar 80% Se eu tenho um plano De reduzir a população carcerária Então Vamos adiante Ministro Jungmann Anuncia um mutirão carcerário Cuja meta É libertar 50 mil presos Em todo o país Vai liberar Menos de 10% Dos mandados De prisão Pendentes de cumprimento Isso resolve? Cosmética Discurso Conversa fiada Como diz o meu colega Carta para o Papai Noel Como é que isso se resolve Na prática? Democídio Esse é o famoso democídio É o genocídio praticado Pelo governo Nas palavras do Rudolf J. Rommel Professor já falecido Também da academia americana O assassinato de qualquer Povo ou indivíduo Por seu próprio governo Inclusive Pelo desleixo E depravada Indiferença Pela vida humana O que acontece Com o governo Que tira da população Os meios de defesa Desarmamento Está aí Todo mundo seguro Não tem mais Sucateia a polícia Trabalha da polícia Heróico Mas não consegue Apurar crime E em vez de caçar Bandido É caçada E executada Pelos bandidos Quando eu digo Caçar bandido Para prender Tá pessoal Em vez de ir atrás Dos cidadãos Em conflito Com a lei E encarcerá-los Adequadamente É por eles Perseguida E morta Sem piedade Tá Não Então A polícia Não tem chance Presídio Não existe mais E a própria Missão do governo Em construir presídio E sucateamento Do sistema penitenciário É usada Como pretexto Para soltar os delinquentes Onde isso estoura Na sociedade Primeiro slide Que nós mostramos É justamente isso Essa soltura E impunidade Vai resultar em mais crime Obviamente Próximo Por favor Eu estou encaminhando Para o final Tá pessoal É Eu trago aqui Alguns exemplos Desse colapso Do sistema brasileiro Aqui à esquerda É um caso Que aconteceu recentemente No Rio Grande do Sul Os policiais foram Cumprir o mandato De busca Por tráfico de drogas Ingressaram no apartamento E um dos delinquentes Estava escondido Atrás de uma porta Ele atirou Por essa porta Acertou a cabeça Do policial Que faleceu Na frente da esposa A polícia Se viu um helicóptero Com um psiquiatra Para buscar a esposa Ficou petrificada No local E cerca Eu Isso aí Cerca de Um mês depois Descobriu Que ela estava grave O sujeito Que atirou Maicon Estava demandando O Estado Por 60 mil reais Por quê? Pelas precárias condições Do presídio Onde ele estava E de onde jamais Deveria haver saído É colapso Civilizacional Isso ou não Meus amigos A direita No caso do Piauí Um preso Autorizado A sair Da cadeia Com tornozeleiro Para prestar concurso Para a PM Ele era assaltante De carro forte Ele trocava Tiros com a PM É razoável Nós somos Que tipo de nação Nós somos? Próximo Por favor Aí as soluções Geniais Soluções geniais Das nossas autoridades Vamos legalizar As drogas Que vai acabar O problema É lógico Que vai acabar Eu só fico Me perguntando Quem vai fornecer? Vai haver algum tipo De restrição Para esse comércio Como tem nos países Citados como referência Vai ser proibido Por exemplo Que criança consuma Vai ser Só maconha Ou cocaína também Os traficantes Vão sujeitar A concorrência Do mercado Como é que funciona O tráfico? Vocês já pararam Para pensar? Próximo Por favor O colega O Lincoln Traçou um panorama Muito bom Do Brasil E eu gostaria De acrescentar Algumas coisas Esse livro Saiu agora Recentemente De tradução Red Cocaine É cocaína vermelha Vocês acham até Na internet Eu recomendo demais Esse livro mostra Que o narcotráfico Em larga escala Ele foi criado Como ferramenta De guerra química Que tão eficiente Quanto invadir Um país com tropas É invadir Um país com drogas Que consiste A guerra química Foi criado Durante a guerra fria Desfibramento Da sociedade Se transforma A sociedade Num bando De viciados Ineptos Para o trabalho Dóceis Que fazem qualquer coisa Por um pouquinho Mais de droga Você destrói A fibra O tecido social Que faz De um país Uma coisa Uma coisa Que progride Uma coisa Efetivamente boa Corrupção institucional Em todos os níveis Polícia Ministério Público Judiciário Políticos O primeiro papel Do narcotráfico É identificar Aquelas pessoas Que possam ser aliciadas Por dinheiro Por poder Por ameaça E aliciá-las Conexão com terrorismo E tráfico de armas E finalmente A criação De um narco-estado Nesse livro É citado Que no final Dos anos 90 O tráfico de drogas Movimentava Dois trilhões De dólares Por ano No mundo Agora Recentemente Foi lançado Esse livro O Espectro De Hugo Chaves Que confirma Tudo que dizia O Red Cocaine Aplicado Pelo Estado Venezuelano Que se tornou O narco-estado E a ideia Aqui é bastante simples A partir do momento Em que eu Desmoralizo o Estado Que eu deslegitimo O direito penal E eu começo A dar linha Para o crime Eu vou dizendo Para ele Dar linha É uma gíria gaúcha Deixa o crime Atuar Livremente Contando Que ele Que ele vai Se autorregulamentar E vai se tornar Uma coisa respeitável O Estado Deixa de controlar O crime E o crime Fagocita Absorve o Estado E esse Estado Se torna Um narco-estado E nós já temos Na minha opinião Muitos indícios De que isso Venha acontecendo No Brasil A passos largos Polícia Federal Vê indícios De dinheiro De tráfico Usado por Políticos Brasileiros PCC Firma parceria Comercial Com o Resbolá E amplia Poder financeiro PCC Usa doleiros E já fatura Mais de 400 milhões Essa é a expansão De que o Lincoln Nos falava Aqui Essa é a guerra Assimétrica Que o Coronel Alessandro Visaco Fala A guerra Assimétrica Consiste em que Um exército Menor Que no caso Nosso É o exército Do crime Ele luta Com elevados Custos Para o Estado E ele luta Usando O poder De combate Do inimigo Contra ele próprio Ou seja Pega o crime Organizado Pega essas facções Criminosas PCC Comando Vermelho No Rio Grande do Sul Nós temos Tem duas coisas Que não vingaram Muito no Rio Grande do Sul Mas tem o similar Piorado Uma delas É o PCC Não é tão grande Nós temos os Bala na cara E a outra É o Corinthians Mas nós temos O Grêmio Que é o similar Corintiano Piorado Então Vejam vocês Prioriza objetivos Psicológicos Em relação aos Objetivos físicos O narcotráfico Hoje Ele não tem Meios De vencer O Estado Brasileiro Numa guerra Com armas Mas ele tem Meios De infernizar Tanto a vida Do cidadão brasileiro Gerar tanta violência Gerar tanto caos Que esse cidadão Vai ser convencido De que a legalização É um bom negócio De que o ministro Do Supremo Venha dizer Que ele vê Na legalização Da maconha Uma coisa Importante Para o nosso país Que promotores Juízes Delegados De polícia Defendam A legalização E o livre mercado Como uma saída Adequada Para acabar Com o narcotráfico Tudo em que? Em nome Daquela famosa Promessa De paz Para quem viu O filme Do Churchill Agora Magnífico É aquilo que o Churchill Dizia Não se negocia Com um tigre Quando a sua cabeça Está dentro Da boca do tigre E é isso Que o Brasil Quer fazer O Brasil Está brincando Com fogo Como é que seria Essa nova ordem? O caso Que o Lincoln Mencionou A psicóloga Morta pelo PCC Sem motivo algum Morta na frente Do marido Por dois pistoleiros Ela com uma criança No colo Levando rajada De glock Na cabeça O PCC Comemorando aniversário Planejando sequestrar Juízes e procuradores Criando células De inteligência Para matar Agentes penitenciários No Rio Grande do Sul Eu tenho duas queridas Colegas Que estão Cumprindo Entre aspas Prisão domiciliar Sob escolta Em função Do crime organizado Os bandidos Saem à rua Os bandidos Vão para Beach Park Vão para o Ceará Aproveitam a vida E duas promotoras Do meu estado Estão Trancadas Num apartamento Sem poder pedir Uma teleentrega Sem poder pedir Uma teleentrega Sem que sejam Escoltadas É esse o estado Que nós queremos São essas as garantias Que os nossos Doutores Nos oferecem Próximo Por favor Algumas das garantias Mais 20 de setembro 2017 Traficantes Do Rio de Janeiro Colocando moradores Para fora Das suas casas Porque eles seriam Delatores Os senhores Ouviram algum Representante Dos direitos humanos Clamando em favor Desses moradores Não Mas dois dias depois Quando a polícia Subiu o morro Estavam todos lá Colocando uma lupa Sobre o trabalho Da polícia Gravataí Rio Grande do Sul Foram filmados Dois rapazes Escavando a própria cova Onde em seguida Foram obrigados A deitar E aí Por humanidade Compaixão humana Infinita Um dos Executores Diziam Antes de queimar Vamos pelo menos Matar esses dois Aí deram Uma saraivada E tiros Mataram Em seguida Queimaram Tudo filmado E publicado Em seguida No WhatsApp Essas são as garantias Do narcoestado E aqui As soluções Maravilhosas Do nosso governo Eu digo Para os senhores Pessoalmente Pessoalmente Sou a favor Do armamento civil Não a opinião Do Ministério Público A opinião minha Pessoal Diego Pérez Outro momento Posso até explicar O porquê Mas a questão Que eu coloco aqui É outra Como é que o governo Pode defender O desarmamento Como solução Quando nós vemos Cenas como Aquelas ali Por que aqueles ali Ninguém desarma Por que quando a polícia Vai subir um morro carioca Vêm sociólogos Antropólogos E juristas Dizer Que a polícia Está fazendo Operação bélica Numa área residencial A operação é bélica Meus amigos E aqui entra A guerra simétrica A guerra irregular É bélica Porque Belicosos São esses sujeitos Ou a polícia Vai entrar lá Com um mandado De prisão Uma pomba branca E um ramalete De flor Como é que o governo Nos vende essa ideia Como é que nós Acreditamos nessa estupidez Isso é aquilo que o filósofo Erich Wegener Wegener Foi um filósofo Fugiu da Alemanha Durante o nazismo E ele dizia que Ele identificando Aqueles movimentos De massa Na Alemanha Ele dizia que Eles viviam Numa segunda realidade E isso sempre está associado A períodos de crise Quando uma elite Está imersa Numa segunda realidade E ela não raciocina mais Com aquilo que nós vemos Com aquilo que os policiais Todo dia vem na rua Que o promotor Que não mora Num castelo de marfim Vê todo dia Nas vítimas De um júri que ele faz Nas familiares Das vítimas Numa vítima de estupro Ele não tem mais Contato com a realidade Ele raciocina Com base em clichês Em palavras Fetiche Em suma A própria linguagem Se torna Uma segunda realidade E aí nós vemos Alguns exemplos Por favor No Brasil Nós temos 60 mil homicídios Por ano 1.700 roubos 713 mil Mandados de prisão 50 estupros Por ano O que que Nossos gênios Analistas falam Nós vivemos Uma onda De punitivismo Houve uma baixa Assinada Há pouco tempo atrás Contra O punitivismo Vingativo Do Brasil Como se houvesse Uma onda De encarceramento Com esses Índices aqui 10% Nem 10% Dos homicídios São denunciados No Rio de Janeiro Nem 2% Dos roubos São apurados Nós temos 17 Das 50 cidades Mais violentas Do planeta Natal Senhores Sinto informá-los É a melhor Colocada No ranking Entre os brasileiros E a quarta Do ranking Se matarem Um pouco mais Pega pódio Mas não Ou me vanglorar Porque Porto Alegre Também está Entre essas cidades Próximo Nós temos 11% Dos assassinatos Do mundo 130 estupros Por dia 5 vezes A média Global De homicídios Numa posição De 162 Países Nós estamos Na 108 Em termos De segurança E se você Chega Para um Desses Sujeitos Que falam Em punitivismo E diz Para eles Olha Sair A rua No Brasil É um ato Estatisticamente Perigoso Sob qualquer Aspecto Que se olhe Morre muita Gente Ele vai dizer Que isso é Populismo Penal Mediático O que é isso? É aquilo Que o Veig Ele se chama Divertismã Sujeito Imerso Numa segunda Realidade Gaciocina Só com base Em clichê Só com base Em palavras Só com base Em tese E é incapaz De olhar Para a frieza Dos números Ou para a crueza Da realidade social Para a feiura Daquilo que nós vivemos Como hoje Quando eu chegava Aqui Me foi dito Nessa rua Todo dia tem assalto Algum tempo atrás Eu participei De um evento No Rio de Janeiro Um evento Maravilhoso Muito bom Os colegas Mas na saída Um colega Falou Olha Vamos Vamos apurar Aqui Porque a partir Desse horário Fica meio Perigoso Essa região Mas é do Ministério Público E nós andamos Assim E nós ensinamos Nossos filhos A serem assim Então em resumo Senhores E é isso Que eu quero Colocar A situação Do Brasil Na minha Modesta Visão É essa O Estado Retirou Da população Os meios De defesa Sucateou A polícia O sistema Penitenciário Fomentou A impunidade E agora Quer disseminar O consumo E a venda De drogas E depois disso tudo Ele promete Para os senhores Promete Promete que vai ter segurança Se acreditar Um pouquinho mais Nele Até agora Eu levei vocês Para o buraco Mas acreditem Um pouquinho mais Em mim Me deem mais Um pouquinho Da sua liberdade Entreguem mais Um pouco Da liberdade De vocês Que eu vou salvar Vocês Como? Com desenvolvimento Civil Desencarceramento Legalização Das drogas E aí outra coisa Que não dá nem Para entrar hoje Mas para mim É uma das mais graves Que tem Desmilitarização Da polícia É mais veneno Para curar Para tentar curar Aquele veneno Que já está nos matando E a situação é Essa Aqui é o penúltimo slide Agradeço a paciência De vocês Sei que não é fácil Nesse horário Esse slide Eu sempre trago Para fazer uma comparação É um dos acidentes Mais famosos Da aviação civil mundial Acontecido em Tenerife Na Espanha Em 1977 Sob uma intensa neblina Um avião da Panam Taxiava No solo E um da KLM Por um Mal entendimento Com a torre Foi autorizado A decolar E esse avião Da KLM Colidiu Com o avião Da Panam Colidiu Subiu um pouco Explodiu No ar Em chamas E caiu Algumas centenas De metros Adiante Vejam Para gravar A situação O corpo Pular para fora Do avião E salvar E salvar A própria vida Como de fato 84 salvaram Houve 84 sobreviventes Mas todos os demais A maioria deles De perigo De perigo absoluto E mais do que não vir Essa mensagem Essa mensagem para vocês É aquilo que cada promotor Que já atuou Uma vez que seja no júri Sentiu na cara Essa aqui é a lápide Da Cristine Aquela senhora que foi Com a qual iniciamos Com a qual iniciamos a palestra Aqui descansa em paz Mais uma vítima Da violência urbana Causada pela incompetência E impunidade De governantes E juízes Desse país Essa lápide É um tapa Na cara De todos nós De todos nós Essa lápide Representa As 60 mil lápides Anualmente Criadas no Brasil Um tapa na cara Da polícia Um tapa na cara Do judiciário Um tapa na cara Do ministério público Especialmente Os colegas promotores Peço que quando os senhores Olharem isso aí Todos nós Lembremos do porquê Nós entramos No ministério público Foi para ajudar Essas pessoas Foi para evitar Que isso acontecesse E se o ministério público O judiciário A polícia Não consegue fazer isso Eles não tem razão de ser Porque é algo Vergonhoso Já estou Indo para o final Da minha carreira No ministério público Já vi o melhor E o pior No ministério público Já vi o melhor E o pior do judiciário Já vi o melhor E o pior da polícia E eu ainda acredito No melhor E é por isso Que eu sempre conclamo Policiais Juízes Promotores Sempre lembrar Essa frase Do Edmundo Bani Para que o mau triunfe Basta que os bons Fiquem de braços cruzados Vamos descruzar os braços Vamos lutar Para salvar Esse nosso país Muito obrigado Pela atenção E que Deus os abençoe Bem Consoante O planejamento Vamos passar a palavra Ao auditório Daniela Taria Tem perguntas escritas também À disposição dos senhores Pode ser Cadê o outro? Vou te deixar Ok Vamos 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 Ficar com Pode ser A sensação A sensação A sensação A sensação A sensação A sensação Alô Boa tarde Doutor Diego Inicialmente Eu gostaria de parabenizar Porque Temos uma carência Muito grande De material escrito Para fazer esse combate Mais no campo das ideias A literatura do mundo acadêmico Acredito que esse pensamento Sempre foi o pensamento Majoritário Por parte dos agentes Que fazem parte Da gestão de segurança pública Mas há uma carência Muito grande Em nosso país De livros escritos Desse enfrentamento Que é inadiável Tem que ocorrer Aqui no estado do Rio do Norte Estamos vivendo Uma situação Absolutamente caótica Os policiais Aqui no estado Estão sendo Literalmente Caçados Dois dias atrás Na delegacia Que é o trabalho Chegou uma situação De extrema gravidade Na qual um policial Militar Quase foi executado A sangue frio Tão somente Porque no chaveiro dele Tinha um brasão Da polícia militar E ele precisou Negar com todas as forças Que aquilo fosse dele Foi um presente Para não ser executado O último policial militar Acho que morto Acho que chegamos No número de 15 Salvo engano Aqui no estado Não fiz o cálculo Mas acho que Proporcionalmente Esse número É maior Do que o do Rio de Janeiro Aqui no estado Nosso estado Aqui A mortandade De policiais Pelo menos esse ano Talvez deve ter Ultrapassado o Rio de Janeiro Se fizer um cálculo Proporcional O último policial Morto Estava Salvo engano Acho que os colegas Podem me ajudar Estava indo comprar Um frango Na hora do almoço Para alimentar A família Recebeu um salve Do PCC Dizendo que os agentes Que os policiais Deveriam ser caçados Porque o PCC Queria que naquele dia Um policial fosse morto Para demonstrar a força Os criminosos passaram Reconheceram ele Que estava a paisana Comprando um frango assado Para alimentar a família dele E ele foi executado De maneira fria Eu ainda vi a época Que a polícia Era temida Que criminoso Que matava o policial Fava com medo Hoje vivemos um momento Que o policial É caçado E a polícia É a última barreira Que separa A civilização Do caos E eu acho importante Porque me parece Que esse pensamento Que o senhor combate Que deu ao código Completamente É o pensamento Majoritário No ciclo acadêmico Brasileiro E em setores Importantes Do nosso judiciário Esse discurso Prender não resolve Bora desencarcerar Porque se prender Ele piora Então prender Não é a solução Esse discurso Ridículo De que o Brasil Prende demais Eu já vi Grandes intelectuais Falando essa bobagem O Brasil O Brasil prende muito Esse discurso De legalização Das drogas Esse discurso Que segurança pública É um problema Quase que majoritariamente É uma questão social A polícia não resolve Não invista Se a polícia não resolve Não invista em polícia Invista só em problema social É um pensamento Inclusive Que não gera Nem investimento policial Esse pensamento Parece que é majoritário Em alguns setores O ministro Salve O ministro Lewandowski Quando estava Instituindo A distância de custódia Ele deixou muito claro Que a principal Motivação dele Se não for A principal Era o desencarceramento E a gente E a gente prende Muito pouco Nós agentes Segurança pública E promotores Que estão atuando Nessa área De investigação Sabe Que você consegue Dos crimes Que você investiga Que já gera Um universo Muito pequeno Você só consegue Juntar provas Sobremente Muito poucos E assim Me assusta Porque esse pensamento É majoritário Não quero ser Deselegante Mas já participei De um debate Com o Machado Aqui do Estado E defendi Essa posição E ele defendia Outro sentido A questão social A questão Legalização das drogas E ele falou Olha Defende isso Quem não estudou O suficiente E eu falei Excelência Me perdoe Mas há Colegas seus Que pensam De diversos Inclusive Tem um livro O Bando de Dolatria Citei o livro Do senhor Na qual vários Juízes e promotores Corroboram Esse pensamento Tive que ouvir Olha Esse livro Não é Esse argumento Do não estudou O suficiente Ele geralmente Ele é utilizado Ele geralmente Ele é utilizado Por quem não Estudou o suficiente Exatamente Ou então Quem está imerso Nessa ideologia Que domina o Brasil E aí E aí eu tive que ouvir E dizer Não Mas esse livro Não é científico Então veja só Olha Se científico É um material Que eu tenho lido Produzido Bem claramente Está com todas as letras A nossa presença E o nosso livro A nossa presença Foi vetada Em várias universidades Não digo para dar aula Digo para fazer isso aqui Houve eventos cancelados Devido A simples ventilação Da presença minha Ou do Leonardo O nosso livro Foi proibido Numa universidade Numa faculdade Então Essa é a democracia Que os caras entendem Que Que é Aplicável Eu agradeço As tuas palavras E só quero Fazer uma ponderação Que diz mais respeito A parte Que o meu colega Escreveu o livro Que é sobre Hegemonia Intelectual Especialmente A partir de Antônio Gramsci O extermínio físico Da polícia brasileira Hoje Ele foi precedido Pelo extermínio moral A morte física Ela é sempre precedida Pela morte moral E nós Há mais de 30 anos Temos a polícia brasileira Sendo cuspida Xingada Recebe os piores Apelidos possíveis Coxinha Rato Porco E em contrapartida Nós temos a glamorização Da criminalidade Os piores Marginais Os piores Vagabundos São pintados Quase como Anjos Que caíram Por acaso Então Nada disso É de graça O próprio Enfoque Da Mídia Quando ela Equipara O trabalho Quando ela Equipara Numa situação De confronto Numa situação De combate O policial E o delinquente Já é um trabalho Totalmente viciado O policial Por força de lei Ele parte De um pressuposto Que está agindo No estrito cumprimento Do dever legal Ou em seguida É isso Legitima defesa Eu cito No livro Uma passagem De uma palestra Acho que foi no Paraná Onde a palestrante Se refere aos policiais Que para eles agirem Eles têm que esperar Serem alvejados Que país do mundo Você vai explicar isso Para um policial Sem que a plateia inteira Levante e vá embora O tempo de reação De um policial É três segundos O tempo de ação Num combate Em regra Precisa três segundos Então você vai ter que esperar Primeiro Receber o primeiro disparo Se não for na cabeça Aí você reage Então essa equiparação Do policial O delinquente Em si Já é uma coisa criminosa E isso está arraigado Na mídia Na intelectualidade Em geral E ao mesmo tempo Você pega discussões Sobre o sistema penitenciário Qual é o enfoque É sempre nesse sentido Que são Vítimas Que estão ali Enclausuradas De maneira Arbitrária Então tem muita razão Em tudo que Você falou Só um comentário aqui Em relação A essa hegemonia Aí eu queria que você Me corrigisse E até complementasse Eu vi que você citou Você recorreu a várias fontes E autores internacionais No Brasil Os três livros Que eu conheço Basicamente É o livro do doutor Gilberto Gilberto Calado de Oliveira Que é um colega Do Ministério Público Que é um procurador de justiça Corregedor De Santa Catarina O livro Esse livro eu li Por indicação do doutor Wendel Está ali Colega promotor daqui Conhecia um livro dele De crítica ao alternativismo E me lembro De uma indicação do Wendel Então Livros no Brasil Que fazem contraponto Ao garantismo Que tem a coragem De criticar A doutrina De Ferragiola Ou de Dworkin Basicamente a gente tem Garantilo e Barbária Faça oculto Direito Penal Doutor Gilberto Tem o livro dos desembargadores De São Paulo Crime Castilho Reflexões Politicamente Corretas De vocês Professor Edilson Mogenô Também tem Direito Penal Da Sociedade E do Gilberto Calado De Oliveira Ele tem uma vasta produção Só que o que acontece O doutor Gilberto Ele academicamente É insuperável E intelectualmente também O que é que se faz Diante de um livro desses Se silencia Ele lançou esses livros Quando não havia O fenômeno da internet Então Foram livros Que foram recebidos Com silêncio mortal Não se fala disso Vamos tratar como se não existisse Porque se começa a falar Ganha repercussão O que aconteceu O bandidolatria É um termo criado pelo Volney Lá em 2000 Ninguém mais falava Eu acho que o grande mérito Do nosso livro Foi ter Quase como um arqueólogo Resgatado essas obras Aí quando nós lançamos o livro Para vocês verem O grau de atualização Dos nossos estudiosos Houve um desses Desses bambambans Que falou Bandidolatria De onde vem essa palavra E aí o democídio Que também é um termo cunhado Na academia americana Na década de 90 O sujeito escreveu Demonicídio O demonicídio É a morte do demônio Existe a palavra Só que não foi Nem a correção automática Porque esse doutor Que criticou Ele errou a acentuação Não tinha acento No demonicídio dele Então foi Foi por ignorância E o que a gente enfrenta Esse argumento Eu acho muito Muito Rasteiro Esse do Você não estudou suficiente Porque é aquela Típica empáfia Acadêmica Bacharelisca Que o Saudoso Embaixador Merapena Dizia O Brasil não tem Inteligência Ele tem a burritia A nossa burritia Ela vê uma coisa Assim O Olavo de Carvalho O professor lá Fala muito também O argumento A ignorância Eu não ouvi Eu não ouvi Falar sobre isso Isso provavelmente Não deve existir Então É interessante Eu tenho Familiar dos Estados Unidos E uma coisa que me fascina No povo americano É a seguinte Qualquer Cidadão americano Você fala sobre uma coisa Que o sujeito não conhece Automaticamente Ele começa a te perguntar Para conhecer Mais sobre aquilo E a intelectualidade brasileira Me parece o contrário Você fala alguma coisa Que ela não conhece Ela quer impugnar A existência daquilo Para que não entre De maneira alguma No seu horizonte de consciência E isso é uma coisa Extremamente grave O Flávio Gordon Lançou agora há pouco Um livro chamado A Corrupção da Inteligência No qual ele faz Uma necropsia Da situação do Brasil Como essas mortes Como todo esse descalabro Que o nosso país vive Ele foi gestado A partir da corrupção Da inteligência brasileira Porque Me perdoe a expressão chula Um povo que é estúpido demais Para perceber que está morrendo Em quantidades Que equivalem ao genocídio É um povo que teve Inteligência corrompida De maneira talvez Irremediável E isso é o que acontece No Brasil Quando eu falo Do Eric Feiglin Do divertismã Da segunda realidade É isso Nós temos uma oligarquia Que está imersa Numa segunda realidade De trabalhos acadêmicos Absolutamente estereis Discutindo sobre duendes E unicórnios Sobre coisas que não existem Ou como diria o padre Quevedo Que não existem Enquanto as pessoas Morrem ao nosso redor E aí você vai falar Das pessoas que morrem Ao nosso redor Vai apontar o elefante Na sala O sujeito diz Que você é um punitivista Que você é um antigarantista Que você é Todos usistas E imaginar você é Essa é a doença do Brasil Quem mais? Boa tarde Boa tarde O seguinte Teve um caso Recente No Rio Grande do Norte Está ouvindo Tá Teve um caso recente Aqui no Rio Grande do Norte Eu acho que Os policiais aqui Devem lembrar O seguinte Um casal E uma terceira pessoa Foi flagrado em casa Estou te ouvindo muito mal É, agora Delinou eu mesmo Quer pegar? Pega esse aqui Acabou a porta Boa tarde Teve um caso Aqui no Rio Grande do Norte Que gerou Uma revolta social Muito grande Com relação A impunidade Foi o seguinte Um casal Mais um Uma terceira pessoa Foi flagrada Na sua residência Vendendo drogas Uma grande quantidade De drogas Armas E se eu não me engano Dinheiro falso Foi tudo Foi apreendido Eles foram presos Em flagrante Caso repercutiu Na mídia Teve a fase De inquérito E teve a audiência De custódia O juiz De audiência De custódia Soltou O trio Com a fundamentação Que O delegado Não permitiu Que os advogados Desses acusados Fizessem Pergunta As testemunhas Três dias depois O juiz Titular do caso Expediu Mandado de prisão Preventiva E ao chegar Lá No local Verificou-se Que Os três Haviam Desaparecido E se eu não me engano Até hoje Não foram achados Ao entrar na casa Descobriu Que além dos crimes Que eles foram flagrados Eles tinham Envolvimento Com lavagem De dinheiro Então É uma das coisas Que a gente lamenta No Brasil A dificuldade Nesse sentido Porque Mesmo Que Houvesse Essa falha Formal Vamos assim dizer Não há Nenhum Local do mundo Nenhum Vai civilizado Que você chega Numa casa Ache munição Ache droga Dinheiro falso Flagrante E solta Essas pessoas Como Se elas Não fossem Capazes De Cometer crimes Ou fugir Por aí vai Esse é Um dos grandes dramas Que a polícia brasileira Sofre Não é só aqui É Além disso A gente tem Um outro problema Que o senhor mencionou Que é A falta de investimento Em presídios Temos Temos uma quantidade De verbas Consideráveis Mas que não São aplicadas E uma Uma pergunta Também Que eu quero lançar Que além De se construir Novos presídios E se aplicar Essas verbas Como devem Ser aplicadas Que outras soluções A gente deve Adotar Para poder Reduzir Esse quadro De violência Tão latente No Brasil Que supera Inclusive Países que estão Em guerra E mais uma coisa O que aqui está Faltando Para se declarar Oficialmente Que nós vivemos Uma guerra civil Obrigado De maneiras possíveis Que estão Interligadas Primeira maneira Aumentar O índice De elucidação Agora Como é que você Vai aumentar O índice De elucidação Que vai adiantar Isso se chega No judiciário No ministério Público E essa elucidação É que parada A um nada Se tem penas Risíveis Nós citamos Algumas coisas No livro Se tem entendimentos Jurisprudenciais No sentido De que o ladrão O sujeito Que coloca A faca No pescoço Do outro Para roubar Um par de tênis Ele é na verdade Uma vítima Da sociedade E essa sociedade É co-delinquente E digamos Que seja elucidado O judiciário Condene Você vai colocar Onde essa criatura Se não tem presídio Então Tudo isso Está interligado Só que a fonte Dessa desgraça Toda É uma só É a mentalidade Laxista penal É essa mentalidade De que punir Não resolve Eu acho Que o maior passo Que se pode dar E é isso Que eu sempre falo Para os meus colegas Onde vocês Se vocês estiverem Convencidos Como eu estou Onde vocês puderem Falar Onde vocês puderem Fazer um contraponto A esse discurso De que punir Não resolve De que o Brasil Pune demais De que todos São vítimas Da sociedade Façam Porque esse discurso Se mantém Pela repetição Eu convido os senhores A fazerem um teste Vocês vão com alguém Que pensa assim Exponham todos Esses números Eu autorizo Quem achar interessante Usar meus dados Pode ficar à vontade Apresentem esses números Para eles E vocês vão ver Que eles vão repetir As mesmas coisas É quase como uma hipnose É aquilo que eu falei Eles vivem Num universo semântico Eles vão repetir Aquelas convicções E vão agir como Tentando te desqualificar Dizendo que Tu não estudou Dizendo Dizendo que Isso na melhor das hipóteses Não você vai ser chamado De fascista De Todosista Punitivista De Populista Sabe É só O que eles sabem Fazer Só que Para o cidadão Para o leigo Isso tem um efeito Muito grande E as pessoas Quando não formaram Opinião Quando não analisaram Um determinado fato Elas tem uma tendência De repetir As ideias Colocadas em circulação Como se fossem papagaios Entendeu Então Uma coisa básica Dinheiro existe Para fazer Outra coisa básica Tem coisas que não dependem De dinheiro A valorização Policial Claro que eles merecem A valorização financeira Mas a valorização Moral Que a polícia merece Não depende de dinheiro E tem que ser feita Para onde E nós recobrarmos Esse respeito Pela justiça Que no Brasil Se perdeu o respeito Se perdeu a noção De que a justiça É uma coisa muito séria E de que um cidadão Chamado A responder Perante um juiz criminal Ele tem que pensar Muito seriamente Que aquilo ali Vai ter consequências graves No Brasil Não tem mais No Brasil Eu tenho um amigo Que é policial Rodoviário Ele tem uma frase Ele diz o seguinte Todo brasileiro Tem direito A um homicídio grátis Porque no Brasil É possível matar alguém E partir do semiaberto E esse semiaberto Vai ser Uma tornozeleira E você vai ficar em casa De maneira que Tem muito por ser feito Mas eu acho Primeiro passo Se conscientizar Se conscientizar Analisar isso aí Com racionalidade E não com ideologia A ideologia É o grande câncer Na segurança pública brasileira Segundo lugar Adotar essas medidas simples Melhorar o policiamento Construir penitenciárias O impacto financeiro Do crime Do crime no Brasil É um absurdo Se fala que Um criminoso preso Vai custar Vai custar muito Para o Estado Um criminoso solto Custa infinitamente Mais para o Estado Do que um criminoso preso E nós não estamos mais Nem tratando De segurança pública Nós já estamos Num nível Que é da própria Sobrevivência Da sociedade É o colapso Da civilização Nós estamos Na iminência De virar Uma guerra civil É isso que tu falou No Rio de Janeiro Foi declarado Entre as Mas foi declarado Naquela Com muito cuidado Não está sendo feito O que tinha que ser feito Tem mais um ali atrás Boa tarde Permita Meu nome é Alexandre Boa tarde Eu sou educador Tive que parar Com a educação E me voltar Para conhecer um pouco Desse nosso drama As suas palavras São muito pertinentes Há uma falsa ideia Com relação Ao que se apregou A questão do punitivismo Infelizmente Mais policiais Irão morrer Mais cidadãos comuns Irão morrer Enquanto Esses Esses assuntos Não forem Levados Ao conhecimento Da sociedade A minha pergunta É a seguinte A bandeolatria Ao meu ver Posso estar equivocado Nós temos Nós temos Nós temos uma imprensa Que deturpa A sociedade Inteira Muitas vezes Criminaliza O policial Nós estamos aí Vendo Através da mídia Tradicional E a minha pergunta É É até uma questão De inteligência O ministério Público Federal E o ministério Público Dos estados O que estão Fazendo Para pressionar Essas autoridades Que deixaram O nosso país Chegar nesse caos Onde Um agente Público É tido Como marginal E o marginal Passado aí Nos mais diversos Canais de TV Com aquele glamour Com a K47 Nas costas Armas das mais Sofisticadas Circundando o país O que é que o senhor Tem a dizer? Boa pergunta O senhor é educador Não é? Tem um dado Interessante Não se passou Um dia no Brasil No ano passado Sem que As aulas Em algum lugar Não fossem suspensas Em razão De um tiroteio Você tem ideia Do que é isso Um país Como o nosso Com relação A atuação Do ministério Público Nós temos aí Notório O judiciário MP atuando Na questão Da corrupção Mas eu gostaria De colocar a questão Sobre um outro enfoque Esse problema Todo Da Do ódio A polícia E da glamorização Do criminoso Ele transcende A esfera De atuação Do poder público É uma guerra cultural São 30 anos De Lúcio Flávio Lampião Bipi poderosa Bipi poderosa Não seja fora Da área cultural Nós temos que pegar Nossas crianças Pegar desde o colégio Ensinar pra elas Que policial Não é pra ter medo De policial Coisa mais linda Que temos Eu ia viajar Pra fora Tem criança Usando Usando Chapéu Da polícia Da polícia Inglesa Aquele chapéuzinho Ou O distintivo Da polícia De Nova York Nós temos que ter Orgulho da polícia E temos que aproximar A polícia Da sociedade Não significa jamais Que o policial Vai estar acima da lei O nosso grande problema É que o policial brasileiro Hoje ele está Abaixo da lei Ele não vale mais Nem como estatística Há um tempo atrás Quando eu escrevi o livro Ele ainda valia Como estatística Mas agora a estatística Ficou feia demais Então nem isso se mostra Sabe Prestem atenção Nas manchetes Um infrator Armado Atira na polícia A polícia atira de volta Qual é a manchete? Policiais atiram em menor Por amor de Deus Sabe Aí quando Quando matam Alguém Que é daqueles Dos eleitos Porque tem uma No Brasil Existe uma categoria De pessoas Que podem ser vítimas E serão tratadas Como vítimas Muito restrito Quando algum desses É morto Aí era o bandido Mas policial não Porque no final O policial Faz mais um Eu odeio Citar a mim mesmo Acho uma coisa horrível Mas teve aquele caso Aqui em Natal Dos policiais Catarinenses Que foram mortos Ele sobreviveu Ela foi morta O pessoal vai passar as férias Aqui em Natal E como eu já vim Por duas vezes Eu adorava 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 vir pro Nordeste Hoje Vou ser bem sincero Com vocês Não tomem por ofensa Eu não viajo mais Com meus filhos No Brasil Mas não é que eu não viaje Pro Nordeste Se eu puder evitar De levá-los até Porto Alegre Eu evito Porque foja do controle Estatisticamente É perigoso demais Fazer isso Então Eu evito Evito arriscar A toa Mas sobre aqueles Dois policiais Que ela foi morta Eu escrevi um artigo Se vocês pesquisarem Na internet É onde os heróis Não tem vez Falando justamente Dessa situação no Brasil Nos termos em que Eu a enxergo Porque nós temos No Brasil Um tipo de violência Que é chamada Pelos especialistas Violência Associal É aquela violência Com a qual Não se negocia É aquela violência Que não cede A nenhum apelo De razão É uma violência Que só cede Pela força E a única força Que nós dispomos É a polícia Se nós eliminarmos A polícia Como se pretende Inclusive com essa Desmilitarização Os senhores se preparem Porque vocês vão Sentir saudades Vão sentir saudades Dos dias que nós Estamos vivendo hoje Que já não são nada bons Tem mais um Boa tarde Cadê o Sargento Eduardo Canuto Policião militar Cadê Boa tarde Sargento Boa tarde Em primeiro lugar Eu gostaria De parabenizar O Nobre promotor Pela palestra E Pelo conhecimento Que nos trouxe Pelo conhecimento Pelo algumas verdades Também ditas Que são necessárias Corroborando Com o que o senhor Falou Eu Estava aqui pensando Nosso estado Nós temos Todo ano Festival Cidade Junina Em Mossoró Em que Como o senhor Falou Lampião Ele é lembrado Todo ano Acho que todo mundo Já ouviu falar Em Lampião Mas talvez Aqui se eu fizer A pergunta Quem foi O tenente Zé Rufino Que Existiu Na mesma época Que Lampião Talvez quase Ninguém aqui Saiba Tenente Zé Rufino Foi o homem Que pôs fim Ao cangaço De Lampião E caçou Muitos cangaceiros Na época E quase Ninguém Tenho certeza Quase ninguém Sabia nem Quem era Tenente Zé Rufino Quem é Tenente Zé Rufino Quer dizer Na verdade O herói Era Tenente Zé Rufino Porque se ele Não tivesse Posto um fim A Lampião Ele continuaria Matando E matando E matando Mais pessoas E continuaria A causar Mais terror Né Mas hoje Quem é lembrado Quem é lembrado É o Lampião Então nossa questão É histórica Cultural Até Né É uma questão Cultural Infelizmente Aqui no Rio Grande do Norte Eu sou presidente Também da associação Associação dos Praços Da Polícia Militar E nós conseguimos Uma vaga Depois de Muita luta E insistência No Conselho Estadual De Direitos Humanos E depois De outra Imensa luta Conseguimos Criar uma Comissão Em defesa Dos operadores De segurança Pública É a primeira No Brasil Nesse sentido Né É a primeira Comissão Não é preciso Nem dizer Que grupos Ideológicos Né Estão tentando A cada dia Engessar Nossa comissão Para que ela Não faça Não desenvolva O trabalho Necessário Mas Já é um avanço A gente conseguir Isso Dentro de um Conselho Estadual De Direitos Humanos Onde a gente Sabe que tem Pessoas Que tem Luta por essa Ideologia Como o senhor Falou aqui Né Da Banoidolatria Idolatram Bandido E começa a dizer Que quando Começa a haver Assassinato De determinada Área Aí já apontam Para a polícia Tem um grupo De extermínio Ali A primeira coisa Que dizem Quando você vai Atrás É briga Entre facções Né Briga entre facções E essas brigas Começaram justamente Em janeiro Né Do ano passado E Desculpe Em janeiro De Esse ano E Lá em Alcaçuz E eles lá Prometeram Que a guerra Só estava começando De lá para cá Né Nós temos visto Um banho de sangue No nosso estado Infelizmente A polícia Ela Está de mãos atadas Porque Até para prender Quando chega na Atenção de custódia O bandido sai Pela porta da frente Solto E o policial Processado Então nós estamos Vivendo uma inversão De valores Nos nossos dias Né E isso É Está piorando A cada dia Que passa É pura verdade E não sei Que o senhor Entrou É aquilo Que o coronel Vissacro Fala da guerra Irregular Porque o crime Consegue manobrar O estado Para que o estado Acabe fazendo Exatamente o que Eles querem Rebelião Em penitenciário Em penitenciário O resultado É o que o crime Quer Sempre as soluções E isso É a forma Mentes Dos nossos políticos E boa parte Das autoridades Sempre as soluções São no sentido De ceder para o crime Aquilo que eles querem E limitar Cada vez mais O trabalho Do estado Essa questão Dos direitos humanos Por exemplo O direito do homem Foi sequestrado Essa expressão Foi sequestrada Por um grupo ideológico Que coloca ali dentro Não os direitos Da humanidade Coloca os direitos Que eles entendem Pertinentes Do grupo deles Então tem uma categoria Especial do ser humano Tem o ser humano De primeira categoria Que são esses eleitos E o resto De segunda categoria Vou lhe dar um exemplo Sobre direitos humanos Na comarca Onde eu trabalho Houve um assalto A banco E a polícia A maioria das cidades Ali tem um Ou dois policiais E foi uma guarnição Com dois policiais Atender esse assalto Quando o então sargento Depois de morto Foi promovido Desceu do carro Com a pistola Taurus 24 Falha 7 Famosa E deu um disparo Ele foi Fuzilado Por um dos assalteiros O outro policial Que estava com ele Largou a arma Deitou no chão E se entregou E por milagre Não executar Pois bem Um mês depois Esse policial Deixou a viúva E dois filhos Um mês depois O governo Não depositou A pensão dele Dispositou com duas crianças Para criar Sem ter o que comer Não foi Ninguém Dos direitos humanos Ajudar Ninguém Não teve repercussão Nenhuma Ninguém Deu a mínima Acabou que alguns Colegas Policiais Fiziam uma vaquinha Sabe Mas então Onde é que estão Os direitos humanos O policial recebe Não sei como é Que está aqui Mas lá recebe Atrasado Recebe parcelado Se recebe A única coisa Que ele não recebe Parcelado É disparo E vagabundo Esse vem tudo Uma vez só Ele sai Para trabalhar Todo dia Com risco De ser morto Com risco Altíssimo De não voltar Para casa E a recompensa Financeira Que é o mínimo Porque policial É vocação Só um maluco Vai entrar na polícia Por dinheiro Tem que ser Uma vocação Se for fazer Da polícia Uma profissão O sujeito Enlouquece E você não tem Essa resposta E aí Por que é que O cidadão brasileiro Apelidou Direitos humanos E direitos dos manos Porque só aparece Em situação Que envolve Interesse de delinquente E o delinquente Tem que ter Os direitos dele Respeitados Não tem dúvida disso Mas por que O resto dos mortais Não tem Seu direito Respeitado E ninguém Se compadece Com isso Essa inversão Que eu digo Que é a fonte De tudo Essa é a questão Da bandidolatria Você coloca Aquilo que é mal Entronizado Como se fosse A única coisa Sagrada E digna De tutela E deixa os bons Perecerem São vítimas Descartáveis Esse é o sintoma De barbarismo Isso é uma coisa Que só uma sociedade Bárbara permite Um grupo Um pequeno grupo Toma conta De órgãos de estado Esse grupo decide Quem é humano O suficiente Para ter direitos E quem não é Esse grupo decide O que a polícia Tem que fazer Os especialistas Em segurança São vocês Os especialistas Em segurança Que nunca Deu um tiro Nunca tomou um tiro Na rua Nunca fez uma abordagem Que desgraça Esse especialista É esse Esses caras Que falam na Globo News Que brincadeira É essa Vocês quando estão Doentes Vocês vão Vocês vão Num médico Ou vocês vão Num cara Que assistiu A temporada inteira De House Vocês vão Pra uma guerra Vocês vão Querer Um camarada Que treinou Numa academia Militar Ou um Que brincou Com soldadinho De chumbo A vida inteira No Brasil A gente vai No cara Que assistiu House E no cara Que brinca Com soldadinho De chumbo E esses caras Têm ideias Geniais Tipo Legalização De droga Tipo Só bobagem Qual é o grande impacto Na minha opinião Eu nem vou Entrar nos números Qual é o grande impacto Da audiência De custódia É a inversão Automática Da posição Do policial E do preso Tão logo É preso É colocado Diante do juiz Numa situação Em que o policial Passa a ser julgado Vocês entendem Quão maquiavélico Isso é Se presume Que o policial É um torturador É a audiência De custódia É a encarnação É a encarnação Daquilo Que eu colocava Ali antes Da guerra cultural Trocou tiro Pô A prova De que o policial Não é bandido É que ele está Entregando um bandido Vivo Na frente do juiz Para apresentar Para que que se usa isso Para uma produção Antecipada de prova Não é Para verificar Se o policial Está bem Pô Eu sei de policial Que não recebe Nenhum bom dia É esse o tratamento Você vai ficar preenchendo O relatório Quando o cara Sai pela porta Da frente Vocês recordam Quando surgiu A questão De não poder Algemar Os presos No Brasil Do uso De algema Restrição Tem processo Anulado Porque o preso Foi mantido Algemado Não diante De um conselho De sentença Dos jurados leigos Que podem ter Alguma influência Mas porque foi mantido Algemado Diante do juiz Então O juiz Manteve ele algemado E aquilo pode Influenciar A decisão do juiz Mas que notícia É essa Meu Deus E o papel Aceita tudo É o universo Semântico Problemas semânticos Com soluções semânticas Não está escrito Na súmula Que é o uso De algema O juiz Manteve a algemada Tá mas influenciou Alguém Sim Influenciou O próprio juiz Que determinou Que ele ficasse algemado É coisa de imbecil Mas para nós É normal Porque no Brasil Nós entramos Dentro dessa loucura Então é preciso Parar É preciso quebrar Isso de uma vez E é preciso Que as pessoas Que efetivamente São preocupadas Que colocam a vida Em risco Os senhores Colocam em risco Muito mais Do que uma carreira Acadêmica Os senhores Colocam em risco Muito mais Do que o prestígio Institucional Eu não me importo E não sei Se não me convidarem Para nada Eu não tenho Eu tenho uma vida Meio Sou um cara Meio Isolado Isolado mesmo Não me importo Não me importo Com o que pensem De mim Não me importo Com a minha família Meus amigos Agora Acham o que quiserem Agora Isso não é risco nenhum As pessoas Coragem Escrever esse livro Coragem Coragem É você embarcar Que nem esses dois policiais Embarcar numa viatura Com uma Quarenta Da Taurus Cada um Isso é coragem Isso é heroísmo Escrever um livro Debater Que é uma beleza Então Parabéns Eu participei Do primeiro evento Que teve no Brasil Direitos Humanos Das Vítimas Foi do lanceiro Que é uma coisa Que é esquecida Nós temos outra coisa No Brasil Que foi silenciada Que é um filme Maravilhoso Silenciados Assistam esse filme Quem tiver Filho Estudante Que for estudando De direito Vejam Mesma versão resumida Aquilo mostra a situação Do povo brasileiro Famílias Que tiveram filhos Assassinados De forma brutal Na flor da idade Mendigando justiça Mendigando justiça E quando eu atuava No juízo Eu dizia isso São várias As mortes da vítima São várias A primeira é a morte Propriamente dita Depois vem as outras mortes A morte na instrução processual A morte da difamação Da memória E finalmente A morte da impunidade Aquela morte Ficou impune Quando se equipara A morte de um ser humano A morte de uma mosca Que é o que acontece Com 90% de homicídios Que não tem autoria Apurada no Brasil Mais alguém não Para concluir Eu passaria a tarde toda Aqui discutindo Queria lhe fazer Uma pergunta Que era o seguinte No livro de vocês Eu não sei se na sua parte O senador Leonardo Mas se fez Uma análise Muito interessante Que o doutor Gilberto Já tinha feito Dos postulados Do garantismo penal E da origem Do garantismo penal Foi Observar a vida Mesmo de Ferradio Quem era ele Porque em geral No ambiente acadêmico Nós dizemos Olha Um grande jurista É Ferradio Um juiz Mas eu queria que você Comentasse se possível A respeito disso A referência dele Antes de ser juiz Tinha uma militância Revolucionária na Itália E seguia aquele esquema Que buscava Queria que você comentasse A respeito disso Exatamente Até da semântica Garantismo Será que é garantismo Ou é destruição Do direito penal Essa parte do livro É do meu colega O Leonardo Ele é um grande estudioso Do Luiz Ferradio E ele seria A pessoa mais adequada Para falar sobre isso Mas basicamente Ele diz o seguinte Esse movimento Da magistratura democrática Surgiu na Itália No tempo Dos anos de chumbo Na Itália Como um movimento De resistência A aquilo E posteriormente Dentro da Itália Ainda acabou Se convertendo Num movimento De hegemonia De extrema esquerda Chancelando Inclusive Atos de terrorismo E houve um progressivo Distanciamento De parte Dos juízes Daquele mesmo movimento Houve um distanciamento Desse movimento Mas se manteve O Luiz Ferradio Tem artigos O viés dele É claramente Marxista Tem pessoas Que dizem que não Mas tem um artigo Escrito por ele Colocando os postulados Da doutrina Do Ferradio À luz do marxismo O Jardim Fala muito bem Sobre isso tudo E agora Recentemente Houve uma comitiva De colegas Do Rio Grande do Sul Que foi Até a Itália Participar De um seminário Jurídico E estava lá O professor Luiz Ferraioli Até a colega Uma das colegas Que foi a Julia Schutt Ela escreveu Um artigo Para o cidadão Dessa semana É o verdadeiro Pai do garantismo E aí foi perguntado Para o Ferraioli Ele como Jurista de grande Influência No Brasil E negava a influência No Brasil Como é que ele via Um país Com 60 mil Homicídios Por ano À luz Dessa doutrina Que é Inspirada Por ele Em tantos Seguidores E discípulos E segundo Os colegas Ele simplesmente Não conseguiu Responder Não porque Ele Não seja um sujeito Inteligente Mas porque ele Ficou Absurdamente Impactado Com a notícia Tingida Em sangue De que se mata 60 mil Por ano No Brasil Então É uma coisa Inconcebível Por isso que eu digo A hegemonia cultural É o problema É que o peixe Não vê a água Nós somos como o peixe Nós estamos imersos Na violência E nós não enxergamos Mais isso E Luiz Ferraioli Que é o papa Do garantismo Agora Já se começa A dizer Que não é Deturpar Um Ferraioli Tudo Quando não dá certo É porque deturpar Não apareceu Alguém Suficientemente Inteligente Para fazer isso aqui Mas vai aparecer Me dei mais poder Que eu vou entrar Com o verdadeiro Garantismo E nisso vai mais Uma volta na corte Então Se importam As teorias Se aplicam Assim como Experiência Como foi a experiência Da legalização Das drogas Do Uruguai Uma desgraça Aumentou exponencialmente O índice de homicídios E E E E o Ferraioli É mais É mais um caso assim O grande inspirador O grande norte Dos nossos estudiosos Quando perguntado Sobre 60 mil homicídios Cai pra trás Por isso que eu digo Especialista Quem está tomando tiro Especialista Quem está fazendo juros Especialista Quem está em audiência Se você quer ser mesmo Debater seriamente a questão Você não pode partir De um único ponto de vista Essas obras Aqui que eu trago Pra minha palestra Eu não gosto muito De estar citando obras Senão fica chato Mas é que é fundamental Trazer Porque são obras Que a grande maioria Do público Acadêmico Brasileiro Desconhece E isso Há um Uma represa Nesse conhecimento Brasileiro Concordando ou não Você tem que ler Se pegar em nosso Nosso livro Não estou fazendo Merchan Pelo amor de Deus Mas ali tem Herbert Marcuse Foi lido George Lucas Foi lido Nós conhecemos Os dois lados Pra dar uma questão Qual é o debate Acadêmico Na maioria Das universidades Se interdita Qualquer coisa Que seja adicionante Então é o debate Assim Não Eu sou mais garantista Que o senhor Não Eu sou mais garantista É como juntar Eu e o Leonardo Para discutir Qual dos dois É mais colorado Não vai ter Um ponto De contato Para um debate Produtivo Não vai ter